Eu queria felicitar todos os meninos que participaram, principalmente aí os que mais se destacaram, né? A Steph, que conseguiu ganhar a categoria avançada, mesmo sendo uma menina, jogou contra os meninos, é difícil. E felicitar muito, principalmente o Renato Santos e o Maurício Dario Medina, que eu acho que foram a surpresa do evento, né? E queria também dar o parabéns e o agradecimento ao Nadine Remar, nosso diretor de esportes, que é uma pessoa que eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto que ele ajuda, apoia e possibilita que todo esse trabalho possa ter continuidade. O grande desafio para os nossos jogadores hoje é realmente o custo, que é jogar o alto nível. A gente tem hoje aqui na nossa equipe duas faixas de jogadores. A gente tem alguns jogadores realmente top, 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 top no juvenil. Tem, por exemplo, a Juliana Cardoza, que o ano passado fez final da Copa Guga, que é o torneio mais importante do Brasil. Tem o Diego, que também fez final do Master da CBT, que é um torneio super importante. O Renato Santos. A gente tem aí uma casta de jogadores que estão realmente na dianteira do ranking nacional juvenil. Mas o circuito juvenil é caro, ele envolve muitas viagens. Então, muitas vezes, os meninos não podem viajar por uma limitação financeira. E tem os jogadores que estão tentando profissional, que também é super caro, porque os torneios são muitos. Cada um no lugar, muito aéreo, muito trecho aéreo, hotel. E isso tudo acaba confeccionando uma limitação, que não é a técnica, que não é a limitação do nível de jogo. O jogo eles têm. Não podem jogar. E é uma pena. Foi uma ideia sensacional. Primeiro torneio aberto do São Carlos Clube. E foi uma... está sendo, de uma certa forma, o melhor torneio que a gente já teve aqui. Com participação especial do Júlio Silva, que é um top 200 do mundo aí, né? E as outras categorias, né? A avançada também, a intermediária, a iniciante. E sendo esse sucesso de inscrições, de participações, as pessoas vindo prestigiar a gente também. Muito bom. E legal também que são as empresas parceiras deste evento, inclusive a sua, né? Os gelados parmalate, que aliás, são deliciosos, né? Cada sabor mais gostoso que o outro. E essa ideia da empresa apoiar um evento como esse, é bom demais, hein? É muito bom, né? A gente, o Newt é o agradável, né? Eu falo que depois do jogo, o pessoal foi para o shopping tomar sorvete, né? E a gente, eu por ser jogador também, eu quis patrocinar e fazer parte desse time. E é muito legal para a gente. Também patrocinando este torneio aqui do São Carlos Clube, com muita alegria, participando e apoiando o esporte, que isso é legal. Essa aqui é a Alessandra, à frente da Mr. Kit de São Carlos, no Shopping Center. E também o nosso amigo que está sempre no clube, né? É acompanheiro de trabalho, está sempre apoiando ali, aqui nos eventos e na loja também, né? Então é um prazer poder ter vocês aqui para levar para o pessoal mais este apoio do São Carlos Clube, né, Lê? Obrigada. Para a gente é uma honra também participar desse torneio. A Mr. Kit, desde a logomarca, já é de esporte. Então a gente sempre tenta apoiar tudo que é evento esportivo. E no São Carlos Clube é o nosso público, é as pessoas que a gente convive, né? Então para a gente é uma honra estar aqui também. Deixa eu saber uma coisa que o nosso público gosta de saber das novidades. Tem muita novidade pela loja? Muita novidade, coleção de inverno chegando, o catálogo vai ser uma coisa, assim, genial. Nunca teve nada parecido no Brasil e eu não posso falar muito. É muito legal a campanha, assim. Você vai lá cobrir o lançamento da campanha, daí todo mundo vai ver o que vai vir pela frente. Jefferson, o que você está achando desse torneio para a cidade de São Carlos, para o São Carlos Clube? Eu acho que é muito importante para a convivência também dos meninos com pessoas que já têm um ranking melhor no torneio de tênis. E que se continue isso ano que vem e se preciso for pode pedir a colaboração da minha empresa, que eu possa ser um futuro patrocinador para poder aumentar o patrocínio e aumentar o nível de tenistas ranqueados aqui na nossa cidade. Que vai incentivar mais ainda os meninos, os jovens. Sempre pensando no apoio ao esporte, apoio aos atletas, está aqui a VR Engenharia, também parceira deste torneio de tênis aqui do São Carlos Clube. E é com alegria que a gente fala com o Adriano, que está sempre ligado nessa parte esportiva, né Adriano? Está muito bacana o torneio, né? Ah, muito legal. Primeiro, muito bom dia, né Cláudio? Estou aqui sábado de manhã, vendo o pessoal jogar, o clube sempre apoiando esse esporte, né? E nós como associados também, a gente é um privilégio receber aí esse convite, né? Não só a VR Engenharia, mas outras grandes empresas também estão aqui hoje, né? Apoiando e a gente se sente honrado por poder participar. É o primeiro aberto, né? Do clube e na verdade é uma honra realmente, principalmente vindo do São Carlos Clube. Bom, parabéns ao São Carlos Clube, parabéns aos tenistas, né? Que é de todas as categorias. Parabéns à coordenação do tênis aqui do clube, também ao diretor de esporte, o Nadim, que está sempre se empenhando para levar mais, mais e mais os esportes do nosso clube para toda a cidade. E agora eu tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Surpresa boa. Vindo de você deve ser boa, com certeza. Obrigada, obrigada. Pois é, a surpresa chegou, fizemos com muito carinho, quero entregar para você, para o Valtinho, para toda a equipe da VR Engenharia. Essa é a primeira surpresa, porque tem mais, hein? Na verdade nós vamos abrir, né Cláudia? Vamos abrir. Vou rasgar, tá? Pode rasgar, dá sorte. Essa foi a inauguração, nós fizemos a cobertura, né? Do estúdio Residência com vocês, estive lá, tive o prazer de estar com vocês, né? E para registrar e guardar esse momento no coração e também nas fotos. Muito legal, muito obrigado, as fotos lindas, o quadro maravilhoso. Com certeza será colocado lá nas paredes do nosso escritório, né? É um momento importante da empresa, nós entregamos esse empreendimento no final do ano, com cinco meses de antecedência, né? Então, para a gente é uma satisfação, tem aqui amigos, parceiros, as nossas atletas, né? Meu sócio, o Valtinho, o Amaro, você, o Italinho, então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, ficou maravilhoso, hein? Que bom, que bom. Vocês merecem. E tem mais uma surpresinha para você também, hein? Agradecendo o seu apoio, as camisetas, ao nosso grupo de atletas. E foi o apoio que nós fizemos com o programa Corre Comigo, né? Na maratona de São Silvestre, né? Foi, foi. Em dezembro, né? Olha que legal, muito interessante. Tem aí. Agradecer ao Helder também com esse programa dele, ele também sai super bem, né? Ele adora a maratona. Gosta. E aqui foi São Silvestre e a gente pôde ir. Eu não participei lá porque eu não tenho fôlego para isso, né, Cláudio? Deixa ele escorrer, né? Mas a empresa estava lá. É verdade, com certeza, com esse apoio total, vamos continuar sempre juntos. É isso aqui. Adriano, fica aqui o nosso carinho, nosso agradecimento, a todo o seu apoio também, a nossos projetos, que são projetos que, se Deus quiser, vão crescendo cada vez mais. E de vocês também. Tá bom, muito obrigado. Um abraço ao Helder aí, você e toda a sua equipe aí, todo mundo, tá bom? Obrigada. Um grande abraço. Obrigada, viu?